Mais um vídeo do Final Level, meu amigo. Estou aqui, Romandis, com Letícia Caputche. E hoje... E o Caio, tá, gente? Ele veio. Caramba, elas foram muito humildes hoje. Ele veio. Yes, eu tô aqui com vocês, cara. A gente tá boazinha. Seguinte, hoje o vídeo com a temática do Arkane, que eu não entendo nada porque eu não jogo LOL e elas jogam LOL, então vocês explicam. Ah, não precisa gostar do LOL pra você gostar. Eu quero a bazuca, eu quero a bazuca, mano. Eu gostei da bazuca. É uma fishbone. Fishbone. Isso. Eu quero ser aquele bichinho pequenininho que é tipo ursinho. Como que era o nome? Heimerdinger, Heimerdinger. Eu sou ele. Gente, não dá. É tipo isso. Bota o capuz. O Heimer de capuz, gente! Ah, é tão bonitinho de capuz. Que bonitinho. Fica assim o resto do vídeo, Caio? É, parado aí, de preferência. Quieto, sem falar. Tá, explica o vídeo aí, vai. Então, galera, hoje a gente vai fazer um circuito de Arkane. E pra nos acompanhar, temos cosplayers. Podem entrar. Jinx, Jayce e Victor. Posso segurar a bazuca? Eu não vou... Dá a bazuca pra ele, dá bom. É muito perigoso, cuidado, Caio. Eu não lembro de lá, eu acho que é melhor. Ele é meio perigoso, não é? Então, galera... A Jinx, ela chama muita atenção. Inclusive, é um dos personagens principais aí do Arkane até então. Mas a gente também tem aqui, olha só, o nosso super Jinx. O Jinx, desprezível na série, mais lindo aqui. Desprezível! Victor, que nunca errou. Pobrezinho! A era das máquinas, etc. Ele, eu sei que ele vira um bicho... Eu que te contei, Caio. Desculpa, spoiler. Como que vai ser esse circuito então? Que eu tô vendo que tá cheio de coisa aqui, ó. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês. A primeira parte vai ser inspirada na Jinx, que a gente vai ter que acertar os alvos pra poder passar pra próxima parte. E a segunda parte ser inspirada na Vi, que infelizmente ela não pôde vir, ela tinha um compromisso hoje. É pra gente socar o saco de pancada e derrubar os objetos que estão lá. Na terceira parte, a gente vai ter que jogar as bombas da Jinx e acertar um balde. Na terceira parte, aí você vai ter que beber o bagulho rosa. Beber a cintila e jogar as bombas da Jinx dentro daquela lata de lixo gigante. Nossa, que dinâmico. Mas isso que não é um lixo. E a última, a gente vai ter que abrir os cofres dos piratas. A gente faz o melhor que a gente tem com o corpo que não tem. E na última, a gente vai ter que abrir os baús onde estão as nossas pedras hackstack. Tá bom? Caramba, nem eu sabia dessas, hein. Os cosplayers, eles vieram pra ajudar a gente em cada uma dessas provas, pra gente conseguir passar mais rápido por elas. Eu já estou mais inspirada só de saber que eles estão aqui junto comigo. Ou atrapalhar. Opa, opa, opa. Eu acho justo um deles participar também, mano. Então é 0-7 ali pra ver quem vai participar e aqui a gente faz a ordem. Ó, primeiro faz 0-7 dos cosplayers. Seguraça, fecha dois. De 0-8. Jogou primeiro também, né? Você ganhou, então eu saí? Então eu jogo? Vocês nem escolheram. Vocês nem escolheram? Eles mentalizaram. Caraca, a Dix vai jogar! Uhul! Tá bom, né? Então vai. Eu não entendi nada. Tem ou três? Caiou. É dois ou um, Amado? Dois ou um. Isso aí, primeiro entra. Vai, começa. Dois ou um. Dois. Dois. Daí, você é a primeira. Vai, continua. Parte 2 ou um de novo. Vai, eternamente. Dois ou um. Foi rápido. Essa é a segunda. variants. Vai. Ué... Ninguém escolheu. Ímpar. Cinco é ímpar. Que bom que você avisou. Eu não ia conseguir chegar. Eu poderia ter conseguido, mas eu ia levar um pouquinho mais de tempo. Se não, tá tudo bem no seu tempo. Quem ganhou? É, você é a terceira. Eu sou a terceira. Bora pro jogo! Seguinte, quem fizer em menos tempo ganha. A Letícia é a primeira. Tem a marca da pomba que cagou aqui. Claro que aqui é a marca. Preparada? É o tempo. Quem vai soltar o tempo? Produção! 3, 2, 1. Valendo! Não sei se a favor admira, não. Vai, tá toalhando o tempo. É uma vez em cada, né não? Ou é até acertar? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Tá mó vento, né menina? Mó vento. Tem que calcular o vento. Caraca! Imagina essa menina jogando Valorant. Meu Deus! Acertou o balde. Vai, falta dois. Acertou, acertou. Não. Acertou. Acertou, a madeira tá valendo. Ó, mó vento, velho. Meu Deus! Meu Deus! Vai, corre, corre! Vai, vai, vai! E agora? Não me expliquei aí. Derruba, vai, derruba. Puxa, derruba. Você tem que derrubar tudo? Ih, o Cleitinho caiu. Nossa! Matou o Cleitinho. Que agressiva! Não sei o que eu faço. Vai no skate. Opa! Não chega! Não chega! Vai! Tem balde aqui! No barril, no barril! Descubra! Derruba no chute! Ai, ai, valeu já! Valeu! O skate não dá! Vai, corre! Vamos, 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 vamos! Que isso? Ai, meu Deus! Não, não, eu não queria poder isso. Tem que girar dez vezes. Tem que tomar acentinho, acentinho! Eu não vou lembrar disso mesmo, né? Sem pressa. Devagarinho, se quiser tomar assim, devagar. Ela tá... Tem que colocar a cabeça aí, que que é isso? Dois! Quantas voltas? Quantas voltas? Tá na primeira ainda! Um! Vai! Dois! Três! Quatro! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Joga no balde, joga no balde! Tem que acertar uma ou várias? Não! Tem que acertar uma! Uma já vale, já! É só uma! Aê! Vai lá, vai lá! Corre, corre! Ai, esqueci! Achou que ia chegar! Ai, ai! Calma aí pra deixar! Ai, meu Deus! E a Letícia? Ali eu acho que é mais difícil, porque é muita sorte! Sou muito boa! Foi, caramba! Faz aqui! Ó, favorece pra lá! Eu tô de primeira! Todos os que? São todos os que? Que isso? O que é isso? Ninguém foi que agora pra abrir um só! Ah, são os três! Caraca, ela deixa todos os pedaços aí que tem que caírem! Isso é precioso, menina! Merda! Ela acha que era só um! Tem que abrir as três cartas, rapaziada! Eu achava que era só um! Eu achava que era só um! Eu achava que era só um também! Então ferrou! Ali é muita sorte, porque tem muita chave, então ela tem que ir na sorte! Eu já tô vendo aí, gente! Acredito! É, a gente vai conseguir enxergar daqui, eu acho mesmo! Caramba! Vai conseguir! Conseguiu, conseguiu! Nossa, até que eu enxergo melhor assim! Vai explodir as bolinhas lá, mano! Vai explodir tudo! Tomara! Tomara! Essa é a parte mais difícil, cara! Essa é a parte mais difícil! É aí que vai o seu tempo! E aqui nos ovos também! É, nos ovos também! Porque dependendo do vento é muito difícil! Ah, você perdeu todo ali já no molho de chaves? É, já era! Molhou! 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 Não acredito! Não é nenhum! Não é nenhum! Vai no seu tempo, tá? Sem pressa! Sem pressa! Quando você quiser! Fica à vontade! Gente, será que é a mesma? Não é possível que é a mesma chave! Vou tirar essa daqui! Será que é a mesma? Ih, arrancou! Arrancou! O cenário tá destruindo! Ela tá destruindo todo o cenário! Conseguiu! E... Aê! Acabou o tempo! Tá muito boa! Galera, agora a gente vai para a segunda rodada com o Caio! Vai, Caio! 3, 2, 1, valendo! Ah, nossa! Engraçado, né, menina? Olha lá! Puxa! Bom vento, né? É isso! E diz que joga valores todos os dias aqui! Não tá saindo as balas, velho! Você tá fazendo muito rápido! É um brinquedo, Caio! Faz! É! Desgraçado! Caramba! Foi só falar, né? Mó vento, né? Ah, é? Ei! Que isso? É quebra o brinquedo? Errou! Oxi! Vai! Vai! Vai, vai, vai! Caramba! O Caio tá muito rápido! Olha isso! Ei, eu acho que foi mais rápida! Toma, senti-la, Caio! Não! Eu não devia ter avisado, cara! Eu tô competindo! Vai! Olha a coisa! Começa! Um! Dois! Seis! Três! Três! Cinco! Quatro! Seis! Seis! Oito! Oito! Nove! Nove! Ou dez! Dez! Caramba! Errou! Errou! Vai! Michael Jordan! Errou! Vixi! Agora dá! Agora dá! Puxa vida! Cadê o outro? Levanta aí! Levanta aí! Não, Caio! Não! 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 Errou! Ih! Você é bom de mim! Ih! Errou! Dá aí o outro! Que cara bom! Fiu! Errou! Oito! Tá nem mais tonto agora! Ele perdeu! E nada! Só que a gente nem cogitou! Não! É mais pra trás, viu querido! Acertou! Ah, miserável! Eu vim aqui ver se você tá fazendo certinho! Essa aí parece que vai ser a que mais vai demorar! Nossa! Eu tô até vendo o editor acelerando a pessoa ir assim... Uuuuh! Uuuuh! Eu sei que já tentou já! É verdade! Pode vir! Qual marca que é isso? Não tô entendendo essa desvalorização do hackstack aí! É, então só joga! Pai, tá trapaceando! Tá usando alfabetização! Eu tô fazendo muita inteligência! Eu tô fazendo inteligência! Pode sumir! Pode sumir! Pode sumir! Pode ser alfabetizado! Pra brincar disso! Parou! Eu errei! Eu demorei muito aqui, ó! Tô precisando jogar basquete! Agora a gente vai pra terceira rodada! Amantes vai jogar agora! E vamos começar! Bora! Bora! Agora vocês vão ver lá a loba! Vontagem! Três! Dois! Um! Valendo! Nossa senhora! É isso aí, Amanda! Valorant, né? Boa! Boa! Foi rápida! Vai pra cima! Vai pra baixo! Vai pra baixo! Vai pra baixo! Vai pra baixo! Tá pro lado! Ah! Vai agora! Essa é uma coaria! Aqui também engasgou! Não vem não! Aí! Amanda, é aqui! Aqui, Amanda! O que que é isso? É aqui, ó! É aqui, ó! Mas vocês foram indo pro lado! Mira pra cima, amiga! Aqui, ó! É no controle de pombo aqui, Amanda! Vocês querem me eliminar! Vai, vai, Amanda! Tá ganhando! Ih, eu não quero ganhar mesmo! Só aquelas crianças que, tipo... Ui, quase! Nossa, saiu até fumaça! Eu vi! Aê, corre! Essa é uma bagunça melhor! Corre! Chuto! A criança bateu no pé! Eu fui no errado ainda, amiga! Tomar! Tá difícil! Eu saí correndo pro lado! Nossa, ó! Ela nem... Nem pegava! Se esconda no circo aí! Vai! Falta o skate e o... Vamos ver aqui o ágil da arma agora! Aê! Aê! Corre! Corre! Vai, arrumada! Vai, arrumada! Isso é ruim, hein? Nossa, isso é muito ruim! Um! Dois! Três! Abra a cabeça! Três! Vai, arrumada! Vai! Seis! Sete! Oito! Nove! Mais uma! Dez! Vai, vai! A bomba! Força! Mais força! Errou! Aê! Vai, 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 vai! Ai, eu tô muito... Ela vai morrer! Que isso? Ela nem abriu cadeada, ela só tirou água! Ela tá guardando! Tá guardando! Ela é esperta! Ela vai vender! Ela vai vender no mercado clandestino! Ela acertou! Ela acertou primeiro de primeira, eu acho mesmo! É, eu acho que sim! Acho que não ia valer! Olha a marca do cadeado, Amanda! Olha a marca do cadeado, Amanda! Ela tá tentando... Foi, foi! Parou! Parou de usar a minha técnica! Sai! Roubou tudo! Olha lá! Que que é isso? Ela não tá tirando cadeado, não! É, Amanda! Acaba com eles! O importante é disfarçar! Que que é isso? Vamos pra quarta rodada agora! Agora a Jinx vai rodar! A Jinx vai rodar! A Jinx vai agora jogar! Vamos lá! Olha qual é essa arma aí! Contagem pra ela! Três! Dois! Um! Vai, Jinx! Você consegue! Ah! É, você não consegue! Ah, travou! Não, agora já foi! Nossa! É tipo isso! É tipo isso! É louco! É tipo isso, tá na boca do povo! Não, pouquinho mais pra cima, Jinx! Vai uns buchinhos! Vai uns... Do lado! É um pouquinho pra cima! Vai uns fortes! Vai uns meia bomba! Vai uns estranhos! Ai, ei, ei! Ai, meu braço! Mais pra cima! Ah, contou, né? Valeu, valeu, valeu! Pode ir, pode ir! É o outro lado, outro lado! Ei, ei! Aqui mesmo! Acaba com eles, Jinx! Vai, vai, vai! Ah! É o seu pai, meu Deus! É o seu pai, meu Deus! Não vai! A cabeça deles tá muito boa! A cabeça deles sempre sai rolando, né? Eu não sabe que eu vou sair... Ela é muito boa, né? Vamos aí! Um! Um! Dois! Meu Deus! Três! Quatro! Cinco! Seis! Oito! Nove! Ai, eu tô caindo! Seis! Vai, vai, vai! Muito ruim aquilo, cara! Acabou, Jinx! Muito pesado! Mais longe! Tá toda torta! Tá toda torta! Pum! Caraca! Vai, 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 vai! Ela só vai ganhar da gente! Ela não vai ganhar! É na Jinx, cara! Ah, você falou pra ela, não falou? Ai, meu Deus! Aí era só ver a marca do cadeado! Olha a marca do cadeado! Ai, boa ideia! A cara não quer que eu ganhe! Quem quer eu não enxergo nada! Imagina! Imagina! Só imagina! Eu falei só pra imaginar! Pode abrir ou abriu? Ah, então tá! Não abriu, não! Não abriu, não! Coloca o cadeado de volta! Abriu, abriu! Uhul! Ela ganhou, eu acho, também! Entrou, mas não vai! Ai, foi! Vê a marca, vê a marca! Eu só tenho uma certeza nesse vídeo! Eu não ganhei! É! Eu também não ganhei! Eu demorei muito pra jogar ali no balde! Cara, ser humilhada em casa pode parecer triste pra você! Mas não pra mim, porque eu fui humilhada pela Jinx! Então eu tô só... Calma aí, tá chegando o idoso aqui! É que foi combinado! O idoso tá chegando! Chega mais Victor! E lá vem o Jace! Já vi, hein? Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vamos então pros tempos! Quero saber quem fica em último! Apuração! Oi? Apuração! Em último lugar, com 4 minutos e 4 segundos... Mãe! Yeah! Caramba, você... Ah, é! Demorou aqui mesmo! É bom! Em terceiro lugar, com 3 minutos e 48 segundos... Capô! Aeee! Vai em primeiro! Óbvio, né? Agora é o primeiro! Foi a Jinx, ela merece! Em primeiro lugar, com 2 minutos e 24 segundos... Nossa, Jinx! Esse foi o vídeo, então, rapaziada! Deixa o like, compartilha! Eu queria agradecer a presença dos nossos cosplayers! Tá aparecendo aqui, ó! As redes sociais! As redes sociais deles! Parabéns pra Jinx que ganhou, né? Mandou bem pra caramba! Tamo junto, heróis que voa! Tchau, tchau! Tchau, gente! Um beijo! Um beijo! Ele tá recebendo por favor! Confia nele, Jinx! Tenta o dedo no like, galera! É nóis! Tchau! Tchau! Tchau!